DOC DISCOCA DOC DISCOCA Como seria divertido ser um bombom? Você quer brincar de ser um deles Doc? NÃO! Então vai precisar de... Botas, capa impermeável, uvas, capacete 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 E o mais importante Amor Uau, parece um bombom de verdade Só falta uma coisa Já sei, já sei, uma pistola Que caminhão tão burro Posso subir? Claro E pra que essas escadas Coração Para que os bombom possam subir e vamos parar para um sorvete Uau E olha o que tem escondido aqui Aqui os bombom Guardam suas ferramentas de... Esse caminhão Tem muitas... Vamos, vamos Temos que apagar... Muito bem Doc Bravo! Bravo! Uau, já sou um super Haha